Música Olá, bom dia! Veja na edição desta sexta-feira, 7 de agosto. Padre Reginaldo Manzotti voltará a Patos de Minas. O Evangeliza Show está marcado para o dia 12 de setembro, com entrada franca no Parque de Exposições. A apresentação faz parte das comemorações dos 60 anos da Diocese de Patos de Minas. Música Lançada a programação do 5º Balaio de Arte e Cultura. E veja ainda! Caminhada encerra a programação da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Polícia orienta romeiros e motoristas para evitar acidentes nas rodovias. Transitar em uma velocidade compatível. Mulher de 41 anos dá a luz em banheiro do centro universitário. O que ela nos passou é que ela não sabia que estava grávida. Ela já era mãe de duas. E ainda tem receita. Veja como preparar uma salada perfeita para acompanhar carne vermelha. Música Fique conosco, o seu telejornal da hora do almoço está no ar. Música Uma aposta de Porto Alegre e outra de Santa Maria no Rio Grande do Sul acertaram seis números sorteados nesta quinta-feira pelo concurso 1730 da Mega Sena. Cada um levou 13.940.874 reais e 15 centavos. Confira os números. Um, dez, dezessete, vinte e quatro, quarenta e dois e cinquenta e um. Aquina teve 195 bilhetes premiados que levam 12.990 reais e 53 centavos cada um. A quadra vai pagar 358 reais e 68 centavos para cada uma das 10.089 apostas certas. O sorteio extra faz parte da edição especial do Dia dos Pais. E o sorteio deste sábado deve pagar 3 milhões de reais para quem acertar os seis números. O padre Reginaldo Manzotti voltará a Patos de Minas. O Evangeliza Show está marcado para o dia 12 de setembro com entrada franca no Parque de Exposições. A apresentação faz parte das comemorações dos 60 anos da Diocese de Patos de Minas. No dia 12 de setembro, na Arena do Parque de Exposições, Patos de Minas irá receber o Evangeliza Show com o padre Reginaldo Manzotti. O padre Reginaldo Manzotti manifestou o interesse também de participar das festividades dos 60 anos da Diocese de Patos de Minas. E realizar aqui um Evangeliza Show, que é uma programação muito especial, que ele realiza em poucos lugares. Em Fortaleza e ele escolheu também Patos de Minas para ser um lugar onde ele realiza esse Evangeliza Show. O bispo diocesano Dom Cláudio explica como será a programação que terá entrada gratuita para a população. E esse Evangeliza Show vai começar no dia 12, às 16 horas, com a apresentação de dança contemporânea, memórias dos 60 anos da Diocese de Patos de Minas, em torno de 20 minutos, uma duração de 20 minutos. E às 16h30, inicia a animação do Ministério Evangelizar, é preciso, com o comitante com a preparação para a Santa Missa. E às 17h, será celebrada a Missa presidida por mim, bispo diocesano, e animada pelo padre Reginaldo Manzotti. E ao término da Missa, está previsto às 18h30, por causa da grande quantidade de pessoas que deverão estar presentes, e aí para a distribuição da comunhão leva sempre um tempo a mais. E às 19h, haverá uma adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pelo padre Reginaldo Manzotti. E às 19h30, ele inicia o show de evangelização, e assim ele tem até um nome, o Amor Restaura. Ele vai fazer este show todo focado neste tema, o Amor Restaura. O Evangeliza Show faz parte das comemorações dos 60 anos da diocese, e a expectativa é de receber um público de 60 mil pessoas. Já existem muitas pessoas que já se inscreveram, caravanas que vêm de Brasília, de Campos Altos, Unaim e João Pinheiro. E vamos ter muitas caravanas que vêm das cidades além da fronteira da nossa diocese. E também muitos que vêm das cidades aqui da diocese de Patos de Minas. E neste sábado, o vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, estará em Patos de Minas para o encontro regional do PMDB. Também participará do evento o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Adal Clever Lopes, além de secretários de Estado e demais lideranças do partido. O encontro está marcado para as 9h30 da manhã no restaurante do Parque de Exposições. O presidente do PMDB de Patos de Minas, Oscar Faria, participa hoje do programa Opinião Regional, às 18h, onde falará sobre os detalhes do encontro. 11h39min, no próximo bloco você confere a previsão do tempo para esta tarde na região. Polícia orienta romeiros e motoristas para evitar acidentes nas rodovias. O fim de semana deve ser movimentado nas rodovias que levam aos santuários de Nossa Senhora da Abadia na região. Neste período, os devotos costumam fazer o percurso a pé. Para evitar acidentes, a polícia faz operações especiais e orienta romeiros e motoristas. Todos os anos, na primeira quinzena de agosto, centenas de pessoas saem encaminhadas pelas rodovias que cortam a região, com destino aos santuários de Minas Gerais. Para garantir a segurança dos romeiros, a Polícia Militar realiza operações durante os dias de caminhada. Neste período, a Polícia Militar já costuma intensificar o policiamento, o emprego maciço do efetivo, justamente no sentido de evitar acidentes, evitar qualquer situação que coloque em risco os romeiros e também os demais usuários da via. Tendo em vista que o nosso papel é garantir a segurança pública. Tem um trecho de asfalto, tem um trecho também que merece um cuidado especial por ser uma estrada de terra, não é asfaltado. Então, a gente segue todo esse percurso acompanhando, prestando auxílio e garantindo para que esse trajeto seja percorrido da maneira mais tranquila possível. Mas alguns cuidados devem ser tomados por romeiros e condutores para evitar maiores problemas. O condutor do veículo tem que se preocupar também com esses usuários. Então, transitar em uma velocidade compatível, mais uma vez reforçar a questão de dirigir em uma condição adequada, evitar ao máximo o consumo, a ingestão de bebida alcoólica, ter atenção com os romeiros. E com relação aos romeiros, sim, essa dica é mais específica. São pessoas que são mais vulneráveis, que estão em um fluxo de veículo com velocidade que normalmente é maior que o trânsito comumente vivenciado no meio urbano. Então, transitar a pé, procurar transitar no fluxo oposto do veículo, que é uma visualização mais adequada. A questão do vestuário, conseguir uma roupa mais confortável para evitar algum tipo de lesão. Então, roupas que sejam de cores mais vibrantes, que sejam mais facilmente visualizadas. Evitar ao máximo permanecer na via, com barracas, isso não é recomendado. Principalmente, se tiver muito às margens da rodovia, de maneira alguma isso é recomendado. E também, não colocar fogo às margens da rodovia, que isso dificulta mais ainda o trânsito dos romeiros, dificulta mais ainda a visualização da parte dos veículos. E em qualquer situação que vivenciar alguma dificuldade, não deixar de ligar para a Polícia Militar, especificamente, especialmente para a Polícia Militar Rodoviária, no número 198. E confira agora a previsão da meteorologia para esta tarde em Patos de Minas e região. Tempo e temperatura. Oferecimento. Não compre seus óculos antes de passar na New Color. Vem para a New Color. Três lojas em Patos de Minas. Sexta-feira de sol com algumas nuvens em Patos de Minas. O índice ultravioleta registra 8 e é considerado muito alto. A temperatura hoje não deve passar dos 29 graus. Máxima de 26 graus em Rio Paranaíba e São Gonçalo do Abaeté. Em Lagoa Formosa, Guimarãnia e Lagoa Grande, os termômetros não devem passar dos 28 graus. O Parque Municipal do Mocambo terá programação especial neste final de semana. As atividades fazem parte da oitava edição do Festival Marreco de Cultura Independente. Neste sábado, as atrações começam às 13 horas com baral de poesias, feira de artesanato, discos de vinil e CDs, além de apresentação de várias bandas. No domingo, a programação começa às 8 da manhã com o Yoga no Parque. Logo após, atividades infantis e mais apresentações musicais. A entrada é franca. 11 horas e 46 minutos a seguir, caminhada de conscientização encerra a Semana Mundial de Aleitamento Materno em Patos de Minas. Mulher de 41 anos dá à luz em banheiro do centro universitário. A Azul Linhas Aéreas informou que voltará a operar em Patos de Minas a partir do próximo dia 24 de agosto. Os voos com destino a Belo Horizonte sairão de Patos de Minas às segundas, quartas e sextas, às 11 da manhã, com chegada no aeroporto de Confins, às 12 horas. Os voos da capital para Patos de Minas sairão às 9h26, com chegada no aeroporto municipal, às 10h35. Nesta quinta-feira, o SAMU recebeu um chamado pouco comum. Uma mulher de 41 anos deu à luz no banheiro do centro universitário de Patos de Minas. O detalhe é que a mãe não sabia que estava grávida. Em grandes centros, é comum acontecer partos fora dos hospitais e até em locais públicos. Mas em Patos de Minas, o fato ainda não era habitual. Mas na manhã desta quinta-feira, o inusitado aconteceu no prédio de direito do Unipam. De acordo com informações, a funcionária do setor de limpeza aqui do Unipam passou mal e entrou nesse banheiro exclusivo para portadores de necessidades especiais, onde ela acabou dando à luz a um bebê de aproximadamente oito meses. A chamada inusitada, aproximadamente 11h30, a chamada inicial, foi uma ocorrência para o atendimento de um aborto. E durante o deslocamento havia a informação que tinha sido um parto. Chegamos ao local, uma paciente de aproximadamente 40 anos, se não me engano 41 anos. Ela estava no banheiro ainda, foi socorrida por um encarregado, era funcionária de uma empresa terceirizada da Unipam, da limpeza, e a criança não estava próxima. Nós fomos informados que a criança tinha se direcionado ao prédio ao lado, onde havia duas professoras da faculdade de medicina que deram o primeiro atendimento a essa criança. A criança do sexo masculino que nasceu viva, respirando, com abertura ocular. E essa encarregada levou essa criança às pressas para que pudesse receber um primeiro socorro até o SAMU chegar. Outro fato curioso foi de que a mãe, Sônia Maria Santos, de 41 anos, informou que não sabia da gravidez. O que ela nos passou é que ela não sabia que estava grávida. Ela já era mãe de duas, na verdade era a terceira gravidez, já tinham tido dois filhos. Eu não me lembro ao certo qual que é a idade do mais novo, já tinha mais de 10 anos o mais novo. Como o menino já havia nascido e recebido atendimento, a equipe do SAMU somente levou a mãe e a criança para o hospital regional para receber os demais cuidados. Fomos ao encontro da criança, ela já estava bem, só precisando, fizemos mesmo só o transporte ao hospital regional da mãe e da criança. A pedido da família, o hospital regional não pôde passar informações sobre o estado de saúde de mãe e filho. Patos de Minas teve uma programação especial nesta semana comemorando o Dia Mundial do Aleitamento Materno. As atividades foram encerradas nesta manhã com uma caminhada de orientação. A repórter Jéssica Andrade traz mais detalhes. Bom dia, Jéssica. Olá, bom dia, Viviane. Mães, estudantes e profissionais da área da saúde estiveram aqui na Praça do Fórum na manhã desta sexta-feira para o encerramento da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Eu estou aqui com a Patrícia, ela é enfermeira e vai nos dar mais informações sobre essa campanha. Hoje acontece uma caminhada em encerramento da semana, né? Isso, hoje é o evento que a gente encerra a Semana do Aleitamento Materno aqui em Patos e vamos fazer essa caminhada mobilizando estudantes, profissionais de saúde e toda a população em apoio ao aleitamento materno e às mães trabalhadoras que amamentam. Vocês estão com panfletos, né? É realmente uma caminhada de orientação. Sim, nós estamos com os panfletos orientando as mães que querem, que vão retornar ao trabalho e que querem continuar amamentando, tem as orientações de como elas retirarem o leite, acondicionar e orientações sobre os direitos da mãe que volta a trabalhar em relação ao aleitamento materno. Patrícia, quais são as maiores dificuldades que essas mães encontram? A maior dificuldade é que a maioria das mães retornam ao trabalho com quatro meses, ainda não tem a licença maternidade de seis meses. E o aleitamento, o ideal seria continuar exclusivo até os seis meses. Então, para essas mães, a dificuldade é ela conseguir retirar o seu leite, deixar em casa para que ele seja oferecido de forma adequada para o bebê, né? E também que ela tenha o direito que esse bebê seja levado ao trabalho dela, que ela tenha o direito que ela tem do tempo, né? Que é uma hora no horário de trabalho, que pode ser dividido em 30 minutos, intervalos, para que ela possa sair para amamentar. Então, sem dificuldade, ela conseguir adequar a vida dela de trabalhadora e continuar amamentando. Patrícia, como que foram as atividades ao longo da Semana Mundial de Aleitamento Materno? Nós tivemos várias atividades, várias instituições envolvidas, né? O Hospital Regional, a Secretaria de Saúde com todas as unidades de saúde, o PSF, a Gerencia Regional de Saúde de Patos de Minas, o Unipam. Então, desde a abertura lá no Unipam, durante toda a semana, vários eventos em todas as unidades de saúde. Lá no hospital, a gente teve treinamento para toda a nossa equipe em relação ao aleitamento materno. Então, eu acho que foi muito bom, muito positivo. Várias pessoas, assim, realmente aderiram à campanha, né? Apoiaram e a gente teve, assim, uma repercussão muito boa. Bom, e agora no final do ano tem novidade em Patos de Minas, né? Que é a instalação do banco de leite, né? Sim, a gente está com a previsão de iniciar a construção do banco de leite humano no Hospital Regional. O banco de leite, ele é aberto para toda a população, na verdade, para toda a região de Patos de Minas. E ele vai fazer o trabalho de orientação em relação ao aleitamento materno e também de coleta das mães que podem doar leite, né? Processamento desse leite, para que ele seja oferecido para bebês que não podem amamentar. Que, às vezes, bebês que estão no neonatal, tipo filhos de mães que não podem amamentar e que precisam desse leite, que vai ser muito mais saudável do que ser oferecido fórmula para esses bebês. Muito obrigada, Patrícia. Jéssica Andrade para o Jornalismo da NTV. 11 horas e 55 minutos depois do intervalo tem receita. A sugestão é uma salada perfeita para acompanhar carne vermelha. Foi lançada nesta manhã a programação do 5º balaio de arte e cultura que promete ser inesquecível. Todos os detalhes você confere logo mais no NTV News a partir das 19 horas. A receita desta sexta-feira é excelente para acompanhar o seu prato de comemoração do Dia dos Pais. Vai bem com a carne vermelha. Confira o passo a passo. Hoje eu vou ensinar para vocês uma salada Waldorf, que é leve e acompanha sempre uma carne vermelha. Para a gente poder variar. Sempre aqui em Patos nós servimos salpicão, uma farofa. Agora nós vamos entrar com uma outra proposta, que é a salada Waldorf. Para preparar a salada você vai precisar dos seguintes ingredientes. Meio abacaxi, meio melão, quatro unidades de kiwi, 200 gramas de damasco, uma pera, um cacho de uva, uma manga, 150 gramas de passas, três maçãs, um repolho branco, meio molho de salsão, cheiro verde, duas unidades de creme de leite, uma colher de sopa de maionese, nozes ou castanhas a gosto. O primeiro passo é você fatiar o repolho bem fininho, o repolho e o salsão. Você vai picar os talos e um pouquinho das folhas. Então nós misturamos bem levinho a uva rubi picada ao meio. E as nozes. Para triturar, ela vai ficar um tamanho bom. E esse pozinho que solta quando você amassa é o que dá o sabor na salada. Uma pitadinha de sal. Esse creme de maionese é só para dar uma liga. O creme de leite, só misturar. Agora é só caprichar na decoração. Agora eu vou ensinar para vocês como se faz uma flor de damasco. Ó, você partiu o damasco no meio. Você começa aqui fazendo o miolinho. Abriu. A mesma coisa aqui. Coloquei aqui. Ó. Segurei. Abri. E por hoje é só. Outras informações você confere ainda a partir das 19 horas no NTV News. Obrigada pela companhia. Fique agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Vivi. Tudo bem? Tudo ótimo. Até que enfim, hein? Encerrando a semana. Até que enfim acabou a semana, hein? Você está hoje, você está feliz. Não teve folga. Gente, ela não teve folga no meio da semana. Eu te falei que isso é esporádico. Ela tem duas folgas no meio da semana, fora o final de semana. Não sei por que esse privilégio aqui também, né? Mas tudo certinho para o fim de semana, para descansar, para voltar na segunda-feira, né? Com certeza. Então tá bom. Então bom descanso para você. Muito obrigada para você também. E até segunda. Até segunda, no mesmo horário. Convido você, como eu sou o seu telespectador, no Mais Saúde, convido você para ver o programa hoje, que vai ser um programa especial. Tenho certeza disso. Certo? Pode deixar. Um abraço para você. Até segunda. Tchau, Vivi. Ô, Frederico, meu garoto. Sexta-feira, chega o rei, porque agora é com a gente. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.